O fato aconteceu no bairro Bom Pastor. De acordo com a polícia, o suspeito abordou a vítima quando ela chegava em casa. Com uma arma de fogo, ele tentou roubar o carro, mas acabou fugindo antes de entrar no veículo. Ele apontou uma arma de fogo para ela, tipo revolver, e tentou levar o veículo. Contudo, a chave não se encontrava mais na ignição, tendo em vista que ela já tinha entrado na casa. No momento em que ele pegou a chave, da mão dela achando que era do veículo, contudo era da casa. Segundo os militares, ele é suspeito de cometer outros crimes na cidade. O indivíduo possui vasta ficha policial, tendo sido preso já por porte de arma de fogo, roubo, natureza de crimes violentos.